Estamos aqui vivendo uma experiência diferente com o projeto Minha Cidade Tem História, nessa comunidade escolar aqui, que eu fui convidada hoje para falar um pouco sobre a história de Penedo, que é muito importante para que essas crianças entendam o valor da sua história e também possam reproduzir essas informações. Hoje é o início do curso Turismo do Saber e eu estou gostando muito dessa experiência, está sendo uma experiência muito incrível para todos nós. Estou achando muito importante para todos nós aqui e estou achando muito legal. O município de Penedo, através da Prefeitura, da Secretaria de Turismo, participando desse momento, isso é muito importante. Quando a gente vai falar sobre turismo, sobre cultura da nossa cidade, para transmitir para essas crianças essas informações, para que elas se sintam partes dessa história. Isso é muito importante, a participação do município da Prefeitura de Penedo. Legenda Adriana Zanotto